A CIDADE NO BRASIL Temos aí o endereço do Twitter, Facebook e no Instagram Ou então você pode botar lá na busca Coloca na busca da sua rede social preferida Cenário Político TCM Não é difícil de achar Também o WhatsApp 88028979 Manda sua mensagem pra gente Hoje nós estamos conversando sobre O orçamento do município de Mossoró Pra o exercício de 2021 Próximo ano O projeto do executivo está tramitando Lá na Câmara Municipal E o secretário municipal de planejamento Aldo Fernandes é quem está aqui Conversando com a gente Carol, agora a gente traz A agenda dos candidatos para amanhã Terça-feira aqui em Mossoró A gente já confere aí na tela Iniciando aí com A candidata Isolda Dantas do PT 7 horas da manhã Visita ao mercado do Bom Jardim 9 e meia da manhã visita Com os sindicatos 2 e meia da tarde visita comercial Paraíba 4 horas da tarde Caminhada da Liberdade No bairro Bom Jesus Candidato Alisson Bezerra do Solidariedade Começa às 8 horas da manhã Caminhada da Mudança No bairro Barrocas 16 horas 4 da tarde Caminhada da Mudança No Santa Delmira E Abolição 4 Virando Temos mais agenda aí? Carol Nós temos aí Rosalba Cernini 3 e meia da tarde Faz visita em Comércio Lá no Na rua Deucleciano Venceslau da Paixão 4 e meia da tarde Faz visita A liderança política Lá na baixinha Depois faz uma caminhada Na baixinha 7 da noite Visita o lançamento De candidatura De candidato a vereador A irmã Seição E Ronaldo Garcia Não realizam a agenda Amanhã na terça-feira E Cláudia Regina Não divulgou a agenda Até o fechamento Desta edição E é importante Que você Que está aí Candidato Ao Executivo Municipal Que mande a sua agenda Aqui pra gente Com antecedência Viu Carol? Porque a gente Precisa planejar Tudo bem certinho Colocar na tela aí Então os coordenadores De campanha O pessoal que é responsável Pelas mídias Manda pra gente Pra gente divulgar aí E os seus eleitores Poderem acompanhar Onde está aí O seu candidato Pois é E por falar em eleitores Muita aglomeração Em muitas cidades Do Rio Grande do Norte Nesse primeiro dia De movimentação eleitoral Muita gente aglomerada Tinha carnaval Tinha carnaval fora de época Acontecendo ontem aqui Eu vi Vídeos Pelo menos De três cidades Viu, Vonulva? Inclusive se quiser Dar uma olhadinha Lá no blog Carolribeiro.com.br Também no nosso Instagram Tem lá o Vídeo de Grossos Muita movimentação Teve Encanto Rio Grande do Norte Tibau também E aí o TRE hoje Enviou uma nota De esclarecimento Sobre essa Essa movimentação Falou que A respeito dessas imagens E registros De aglomeração O TRE esclarece Que conforme reconhece O STF Poderes Executivos Estadual e Municipal Tem autonomia E dever De definir E principalmente Fiscalizar o cumprimento Das regras sanitárias A justiça eleitoral Está dando sua contribuição A título de recomendação Ao apresentar à sociedade Plano de Segurança Sanitária Para as eleições 2020 Cus o objetivo É definir Medidas de proteção À saúde pública A serem implementadas Durante a campanha eleitoral E as eleições municipais De novembro No contexto da Covid No último sábado Véspera de largada Da campanha eleitoral O presidente do TSE Luiz Roberto Barroso Fez pronunciamento Em rede nacional Em que reforçou As recomendações Da justiça eleitoral Para o período da campanha A nota diz ainda Que Apesar de o dever De fiscalizar as infrações De biossegurança Nas regras atualmente Em vigor Não ser da justiça eleitoral O TRR Reforça recomendações Mencionadas E expressa preocupação E profunda consternação Com as imagens Divulgadas Orientando candidatos E partidos políticos Para que se adequem Às normas sanitárias E solicitando E solicitando ao Poder Executivo Que tome as medidas Cabíveis de sua competência No que se refere À fiscalização E cumprimento De tais normas Esse assunto também Foi tema Da coletiva De hoje Com o secretário Estadual de Saúde Pública Cipriano Maia Aquela coletiva Que vem sendo dada Desde março Ali Em virtude da Covid-19 Ele falou Sobre essas recomendações E citou Uma série De recomendações Para essa pandemia Ele falou Das recomendações De que as Aglomerações Comícios Passeatas Só devem acontecer Acompanhando A liberação De eventos Num decreto estadual Ou seja Não estão autorizadas E outras séries De recomendações Mas não citou A questão Fiscalização Vamos tentar Saber dele Ver o que a gente Consegue Tirar Disso tudo Sobre A fiscalização Por parte Do governo Do estado Ele citou Da obrigação Dos municípios Fiscalizarem Mas é preciso O apoio Do governo Do estado Também Pois é Inclusive Existe uma Recomendação Do ministério Público Eleitoral Vice procurador Geral Eleitoral Renato Bril de Góes Ele orientou Procuradores Regionais Eleitorais E procuradores Gerais De justiça De todo O país Para que Eles possam Fazer Recomendações A partidos Políticos E candidatos Para que no Período De campanha Das eleições Observem Cumprem As medidas Necessárias Lembrando Que a infração De propagação De doença Contagiosa É crime No artigo 268 Do código penal E prevê Detenção De multa Detenção De um ano Além de multa Então Fiquemos atentos Voltando Agora Nosso bate-papo Com o secretário Municipal De Planejamento Aldo Fernandes Está ligado Conectado Com a gente Secretário Qual é O ponto Mais importante Na opinião Do senhor Que vem sendo Trabalhado Pela gestão Municipal E pelo senhor Como secretário De Planejamento Que não deve Falhar No ano De 2021 Que é Fundamental Preponderante Carol Como eu bem Levantei aqui As peças Orçamentárias As peças Normativas Elas vem Uma constante É Num constante Crescimento E modernização Então eu posso É Eleger Exatamente A modernização Fiscal Buscando A sua Sustentabilidade Fiscal Haja vista Que Estamos entrando Uma nova era O ente público Ele agora Busca uma nova era Não é É enraizado Pelo governo Federal Estamos aí As portas De uma reforma Tributária Estamos aí As portas De se instituir O pacto federativo Onde isso No frigir Dos ovos Os municípios Têm que estar Organizados Exatamente Para Ter a maturidade Fiscal E enfrentar Novos desafios Eu posso Dizer aqui Com certeza Que Mossoró Ao longo Desses três Últimos anos Vem construindo Essa sua Modernização Fiscal Buscando A modernização De sua gestão Através De sua Sustentabilidade Fiscal E aí Podemos citar Como efeitos Efeitos práticos A infraestrutura Que o município Que o município Vem De forma Crescente Realizando Em Mossoró E neste ano No final do ano Investimento Na saúde Na saúde Na saúde Na educação Na segurança E desenvolvimento Social Então Isso tudo Tem um efeito Prático Qual seja A realização Do projetado Do prospectado Dentro Dentro de uma Maturidade Fiscal E dentro Dessa linha De modernização Estamos implantando Em Mossoró Através Da Secretaria Do Planejamento Os ODS Os Objetivos De Desenvolvimento Sustentáveis Com a agenda Para 2030 Então Tudo isso Busca A efetivação Dessas discussões Que estamos Que estamos Sempre levantando Chamando a sociedade Para debater Indo ao encontro Dos vereadores E das vereadoras Para conversar Para apresentar Até porque Lá é a casa Legítima Do povo Para Surgir Novas ideias Discutir O que já está Posto E trazendo Novos Novos exemplos Novos conceitos E novas construções E dentro Dessa sistemática Nós percebemos Aí Estamos Constantemente Comparando resultados Comparamos 2017 Comparamos 2018 Com 2017 Comparamos 2019 Com 2018 Estamos Comparando 2020 Com 2019 Dentro Dessa projeção E prospecção Então Eu posso dizer Sem erro E sem equívoco Algum Que dentro Desses três últimos anos Mossoró Mossoró Teve aí A sua evolução Gradativa Em primeiro lugar A coragem Exatamente De instituirmos O efetivamente Arrecadado Ou seja Se projeta Para o próximo ano Que foi efetivamente Arrecadado No último ano Do vigente Dentro dessa Constituição Em segundo lugar Discutir Essas prioridades Dentro das Nossas urgências E dentro Dos serviços Básicos Que jamais Poderão Jamais Poderão Estar Suspenso Dentro dessa Linha Modernizar Dentro dessa Linha Buscar ainda Mais novos Caminhos Que é o que Nós estamos Fazendo Nós estamos Fazendo Com a Implantação Dos ODS Que é A nossa agenda Para 2030 Projetando aí Dez anos Além Projetando aí Dentro dessa Concepção Discutida Construída Em parceria Com a Com mãos Em parceria Com a escola De contas O tribunal De contas Ouvindo Repito Ouvindo a sociedade Maciçamente Através do Mossoró Conectado Através das lives Agora nesse período Anos anteriores Fazíamos reuniões Periódicas Dos bairros Ouvindo Discutindo Anotando E trazendo Para a nossa peça O que foi discutido É assim que se constrói Que vemos avanços Sem sobra de dúvida Esses avanços São visíveis Esses avanços São concretos E Obviamente Que os próximos anos Serão anos De desafios Por isso Que precisamos Ter essa maturidade De Construirmos As nossas normas Construirmos As nossas peças Orçamentárias Dentro de um Contexto real É o que nós Estamos fazendo Quero mandar um alô Para João Arthur Que está sempre Nos acompanhando aqui Participando pelo nosso Instagram Ele acompanha diretamente De Natal E tem também Gente assistindo De Areia Branca Viu, Vonúvio É o Peraí que eu vou Descobrir aqui Euclides Está assistindo Diretamente De Areia Branca Euclides Manda informação Aí dessa Movimentação política Em Areia Branca Você que está Em algumas De outras cidades Que não Mossoró Assistindo A sua TCM Manda pra gente Aí as informações O que você está Achando da campanha Na sua cidade Vonúvio Pois é Carol O nosso tempo já está Se esgotando Mas o secretário Diz aqui pra gente Como é que segue Esse calendário Do orçamento Aqui do município De Mossoró Vamos lá A peça agora O projeto de lei Está na Câmara Municipal E aqui Reitero A minha atenção E o meu respeito A admiração Por cada vereadora Por cada vereador Meu abraço Através da Presidente Isabel Lá vão ser discutidas As nossas A nossa proposta Sem sombra de dúvida É momento De discussão De debate De apresentação De emendas Eles terão Um prazo aí Que foi alterado Foi estendido Eles terão Um prazo aí Para apresentar Emendas Depois Há a rotação Final E o processo Segue Para o poder Executivo Analisar Ali as emendas Promulgando Será Enviado Para publicação Secretário Aldo Fernandes Secretário Municipal De Planejamento Muito obrigada Por conversar Com a gente Explicar A lei orçamentária Anual Aqui no cenário Político De hoje É muito Gratificante Carol Vim conversar Com algo Que você Vem construindo A quatro mãos Com zelo Com maturidade E respeitando Exatamente A dignidade A dignidade Da pessoa Humana Através Dos direitos Adquiridos É isso Que a gente Vem fazendo Espero Aqui Voltar Outras Vezes Para conversar Algo a mais Que Sem sobra De dúvida Será aí Os objetivos De desenvolvimento Sustentáveis Será aí A sustentabilidade Fiscal Vamos discutir Ainda mais O pacto Federativo Enfim Uma série De outras coisas Fica aqui O nosso abraço E a nossa disponibilidade A todos vocês Muito obrigado Pela disponibilidade Seja sempre bem-vindo Secretário Aldo Fernandes Muito obrigada Pela audiência No programa de hoje Amanhã a gente se encontra Ao vivo Aqui na PCM Se você quer rever O programa de hoje Rever as movimentações Políticas No final de semana Nossa reprise É 11 horas Da noite Logo mais Aqui na PCM Tenha uma ótima noite A gente se encontra amanhã Até lá Boa noite Tchau Tchau Tchau